Natal Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Blimbão, 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 bate o sino na matriz Papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz Blimbão, 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 o Papai Noel chegou Também trazendo presentes para o papai e o papai Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Natal, Natal das Crianças, Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia, Natal do Menino Jesus Natal da Estrela Guia, 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 Natal da Estrela Gu